Inúmeros são os casos de violência que são narrados pela nossa equipe de jornalismo. O que nós vamos narrar para você parece um filme de serial killer. Calma, tudo é real. E nós vamos retratar para você um fato registrado aqui em Guarantã do Norte. Tudo começa através de um relacionamento. Nesse relacionamento, a mulher tem algumas posses. O indivíduo em questão, no início do relacionamento, não tinha nada, de acordo com o que está no boletim de ocorrências. Com o prolongar deste relacionamento, a mulher recebe um carro e um terreno, onde supostamente seria feita a casa, de um antigo relacionamento. Mas devido a algumas situações que não constam no boletim de ocorrências, não foi possível fazer a transferência para o nome dela. E aí, o camarada, ele, usando o despertício, fala para a mulher o seguinte, olha meu bem, a gente está junto, nós vamos planejar uma vida, então faz o seguinte, para mim te ajudar, passe o carro e passe também o terreno no meu nome. A mulher, crendo nas promessas amorosas, faz tudo isso. E aí então, começa, dali para frente, uma verdadeira história de terror. O que eu estou narrando para você, parece uma série de psicopatia, pressão psicológica, que é o que essa vítima estava enfrentando. Lembrando que tudo que nós estamos narrando e contando para você aqui, está em documento policial, registrado na Polícia Judiciária Civil. Daí então, diante de todos esses procedimentos, o homem passa o período aí, um certo tempo, e tem um filho com a vítima. A criança tem dois anos. E aí começa então o filme de terror. Porque a criança presencia o pai agredir a mãe, de acordo com o que está no boletim de ocorrências, a vítima teria sido agredida diversas vezes. Inclusive, a cama do casal teria sido quebrada, porque ele teria pego ela pelo pescoço e arremessado na cama diversas vezes. Por último, ele teria pego soda cáustica e jogado no rosto da vítima. Diante desta situação, a mulher decide então criar coragem e procurar a polícia. aqui de Guarantã, onde o caso acabou, portanto, sendo registrado como violência, decorrente então a tudo isso. E a criança, embora tenha dois anos, de acordo com a mãe, começa a apresentar sinais de agressividade, por ver então o pai agredindo a mãe. O caso agora passa a ser investigado pela polícia, de acordo com detalhes. Além disso, as agressões, tapas, agressão psicológica, ameaça com arma, com faca. Pense em uma situação complicada. O que eu estou falando para você é tão real, que de acordo com o que está no boletim de ocorrências, o homem teria mudado até as senhas das câmeras de segurança, para monitorar quem entra e quem sai. Pense em uma situação complicada. A polícia fez então o pedido de medida protetiva com urgência, referente a esse caso aqui em Guarantã do Norte. Então, tome cuidado. Fique atento com quem você vai se relacionar. As imagens são de Renan Bottega. Johnny's Luz, do Centro da Cidade, de volta aos estúdios.